Fala galera, aqui quem? Fala Vagabos Manus com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e Gurizada para quem não percebeu a data de hoje, hoje dia 18 de abril de 2018, exatamente o dia em que eu falei que iria cair o meteoro em Torres Tortas, né? Na real não fui eu que falei, foi o pessoal lá que estudou as teorias e tudo mais, porém não aconteceu nada, né? Se vocês entrarem no jogo hoje, vocês irão perceber que Torres Tortas continua lá intacta. Ah Vagabos, então a teoria estava toda errada? Não exatamente, mano, não exatamente. Se vocês perceberem no mapa do Fortnite, no céu na verdade, entra numa partida aí e fica observando o céu. Se vocês mirarem no cometa, mirarem lá no meteoro, mano, ele transmite um som muito bizarro, mano. Eu vou colocar agora um clipe da live do Ninja, mano, em que ele mirou exatamente no meteoro e ficou transmitindo um som muito bizarro, mano, conferem aí. Sim, 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 eu turno, turno, eu turno meus efeitos todos os lados, então é, tipo, super ouro. Eu acho que eu estou morto. Você ouve isso? Você ouve isso? É tipo, bau, 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 bau. Sim, bau, 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 algo assim. Então deu pra perceber que som bizarro. Ah Vagabos, só isso? Não, não foi só isso. Desde hoje, mano, o pessoal está encontrando muitas estrelas cadentes e mais meteoros no céu aí do mapa do Fortnite. Se vocês olharem para o céu, fiquem observando um tempinho, mano, vocês irão perceber estrelas cadentes passando rapidamente e também meteoros caindo no fundo, é sério. Tem mais meteoros caindo, cometa, enfim, tem muita coisa rolando no céu aí do Fortnite desde hoje, então, mano, tem coisa rolando ou coisas que irão acontecer. A Epic Games ainda não se pronunciou a respeito desses meteoros que estão aparecendo no céu. E, mano, desde hoje, exatamente hoje, no dia 18, tem mais meteoros aparecendo e também tem estrela cadente, é muita coisa ligada uma com a outra e eu acho que irá acontecer alguma coisa aí no jogo em breve, mano, é sério. Isso não pode ser qualquer coisinha que eles adicionaram, por exemplo, os telescópios, aí o cometa, aí a cada semana o cometa iria se aproximando, aí hoje já tem estrela cadente e mais meteoros caindo. Mano, é muita coisa, comente aí o que você acha a respeito disso, ainda não foi destruída, né, Torres Tortas, porém, mano, amanhã provavelmente terá atualização pra vir a nova arma e será? Será que amanhã vai acontecer alguma coisa? Ou só no final da temporada? Porque tem muitas pessoas que estão falando, Torres Tortas não irá ser destruída porque tem aquela missão, né, do passe de batalha, não sei de qual semana, que você tem que matar inimigos em Torres Tortas. E realmente faz algum sentido, porque quem, imagina, alguém compra o passe de batalha amanhã e Torres Tortas é destruída, não tem como resolver essa missão, né. Então, mano, será que Torres Tortas será destruída no final do passe de batalha, ou seja, no final desse mês? Ou será que irá acontecer alguma coisa amanhã, mano? Hum, só o tempo dirá, né, só o tempo dirá, mano. Enfim, comente aí sua opinião a respeito disso aí embaixo, eu tô muito ansioso pra ver o que vai acontecer porque eu tenho certeza absoluta que alguma coisa vai acontecer. Isso não é por acaso, eu acho, né, a Epic Games não iria fazer cometa, meteoro, estrela, cadete e telescópio lá por nada, né, fora as skins de astronauta e as skins novas que estão aparecendo de dinossauro e de alienígena, mano, muito estranho, né. Enfim, mano, se gostou deixa o like, não custa nada e lembrando que eu vou deixar o link aí também dessa matéria aí na descrição pra quem quiser conferir, beleza? Então é isso, galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu e eu fui!